O meu coração parou E tudo ficou parado A voz de cantar meu mar E me desceu na garganta Não chego a saber quem sou Nem o que faço na vida Sou folha no chão caída Sou poeta que não canta Nem um grito de revolta Nestes meus lábios cansados Nos meus olhos baguados O olhar de ver ninguém Sou quarto onde ninguém volta Sou um berço sem menino Uma carta sem destino Que não sabe de onde vem Eu sou o louco mais louco À solta por esse mundo Sou um berço tão profundo Que ninguém o decifrou Tudo isto Porque há pouco Quando cheguei não te vi E até Tu voltares aqui O meu coração parou E até tu voltares aqui O meu coração parou O meu coração parou O meu coração parou